O nosso Taveirinha do Farró no programa é Delson Bona na TV, homenageando as mamães. É verdade, todas as mães se sintam homenageadas pelo Taveirinha do Farró. É uma musgo humilde, mas é de coração. E eu não poderia dar um presente melhor para minha mãe do que fazer a sua homenagem a ela. Agora próximo, o Dia das Mães, que se Deus quiser, lá em Tamaraty, vai ser um dos maiores shows quando eu chego lá. E vai ser um show em homenagem a ela. Agora estou pensando O que eu posso dizer Para minha mãe, minha querida Só pra lhe agradecer Com a senhora eu sou tudo Sem você eu não sou nada Mãe, você é a grande luz Que clareia a minha estrada No nosso céu estrelado Tem uma estrela que mais brilha É a senhora mãezinha No meio da nossa família Se eu tenho a luz no dia Eu agradeço a senhora Mãe, você é a razão Da minha linda história Todos sonhos da minha vida Agora realizei Sabes por que, minha mãe A senhora está feliz A senhora acreditei A senhora se emociona Quando escuta A minha canção Mãe, você é para mim A minha grande inspiração A senhora está feliz Porque pra você eu grotei Nesse exato momento Muito mais infeliz Muito mais infeliz Eu fiquei Mãe, você é o troféu Mas vindo que eu ganhei A senhora está feliz Porque pra você eu grotei Nesse exato momento Muito mais infeliz Muito mais infeliz Eu fiquei Mãe, você é o troféu Mais lindo que eu ganhei Você é o troféu Mãe, você é o troféu A senhora está feliz E o troféu E o troféu Mas... O troféu